Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores homenageiam nove alunas de direito aprovadas no concorrido exame da OAB antes mesmo da finalização do curso. O ONG O Monte realizou mais uma edição da Afrofest, maior festival de cultura negra da região. Vamos conferir ainda o quadro Nosso Bolso com o professor e economista Roberto Kawasaki falando sobre economia e finanças. E teremos também o Câmara Acontece destacando o trabalho dos vereadores. Está no ar o TV Câmara Informa, seu informativo diário da TV Câmara de Tupã. Os vereadores Israel Veloso e Lucas Ratano homenagearam nove alunas de direito aprovadas no concorrido exame da OAB antes mesmo da finalização do curso. Veja como foi. As imagens são de Jonathan Barbosa. Nove alunas do curso de direito da FADAP-FAP de Tupã foram aprovadas no exame da OAB à Ordem dos Advogados do Brasil, antes mesmo de terminarem o curso. Muito difícil, o exame que dá direito de exercer advocacia ao bacharel em direito aprova em média apenas 30% dos formandos recém-saídos da faculdade. Por esta conquista tão importante, os vereadores Israel Veloso e Lucas Ratano homenagearam as estudantes com a entrega de uma moção de congratulações. A cerimônia foi no auditório da faculdade e começou com a composição de uma mesa de honra, com a presença de um professor e do coordenador do curso de direito. Uma a uma, as nove estudantes foram chamadas e recebiam as moções das mãos dos familiares, que ocupavam as cadeiras de honra no auditório. Já o professor e o coordenador do curso foram homenageados pelos vereadores. Da tribuna, Mayra falou em nome dos alunos, agradeceu a instituição e os familiares e depois conversou com a TV Câmara. Ao mesmo tempo que é um sentimento de muita realização, também é um pouco desesperador porque é o começo de um caminho muito grande que a gente vai ter agora. Porque queira quem for advogado ou quem for concursar, é um caminho muito grande que a gente vai ter que percorrer agora, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório saber que a gente passou por toda essa situação e conseguiu lograr êxito nisso. É uma surpresa muito gratificante, é muito boa receber essas congratulações das mãos dos nossos vereadores aqui e também do doutor JJ, que é nosso professor, muito querido. Orgulhosos os familiares da aluna Laís Trisoglio entregaram a moção à filha. Muito honrado, você imagina. Eu e a minha mulher somos formados aqui na mesma faculdade, estamos vendo nossa filha agora, essa alegria, esse exame precoce, antes da hora, essas meninas maravilhosas. Então motivo de honra e orgulho e vamos agora torcer para o futuro dela. É muito difícil, a gente sabe, eu e a minha esposa temos o exame da ordem, mas foi muito difícil. Hoje está mais difícil ainda, na nossa época não era tão difícil assim. Tanto o professor como o coordenador do curso de Direito elogiaram a dedicação das alunas e não disfarçavam o orgulho pela conquista, dividida com os demais alunos e a instituição. Eu sou o responsável pela prática jurídica e pelo núcleo de prática jurídica. Então, isso não tem preço, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. É o momento deles, eles se esforçaram, não é fácil. É uma carreira que depende de muita dedicação mesmo, muitas horas. Foram o que eles falaram nos seus próprios depoimentos, que trata-se de tempo, né? Abandonar festa, abandonar familiar, mas você vê que recompensa, né? E isso a gente se sente feliz, como eles. Hoje é uma noite muito especial para nós, da FADAP-FAP. E nós sentimos muito orgulho dessas alunas, né? Todas as mulheres, esse ano, uma coisa inédita em todo esse tempo que eu estou aqui, por elas terem sido aprovadas no exame da ordem, ainda cursando o quinto ano, o último ano de direito. O exame da ordem, quase todo mundo já conhece, é um exame muito difícil. A média de aprovação no estado de São Paulo é de 30%, o gerentor em 30%, ou seja, a cada 10 alunos que fazem esse exame, apenas 3 passam. E depois de formados ainda, a maioria consegue somente depois de formados. E essas alunas, no último ano da faculdade, sem terminar o curso ainda, já foram aprovadas. Nós conversamos com o vereador Lucas Ratano e Israel Tutu, e eles prontamente atenderam o nosso pedido e fizeram essa moção para essas jovens que passaram no exame da ordem. A Câmara Municipal de Tupã é uma parceira da faculdade, é uma parceira da nossa sociedade, sempre trabalhando em prol de Tupã. Então, Tupã, com certeza, tem muito orgulho dessas jovens, assim como tem muito orgulho da nossa Câmara Municipal, por estar sempre presente nesses grandes acontecimentos. Os vereadores Israel Veloso e Lucas Ratano fizeram uso da palavra durante a cerimônia. Parabenizaram os professores, coordenação, as alunas e os familiares. E lembraram que a entrega de uma moção é o reconhecimento público da população de Tupã por meio da Câmara Municipal, a conquista das alunas. Com certeza, um dia muito feliz, não só para nós da Câmara Municipal, é de extrema importância o Legislativo participar de momentos como esse, e reconhecer, de fato, aquelas pessoas que têm se esforçado e se dedicado. E hoje, um dia especial, onde a gente acompanha aqui a entrega dessa honraria através da Câmara, junto com um colega aqui de casa, Lucas Ratano, que quando a gente, um ao outro, procurou para poder trazer uma honraria para esses alunos e para os professores, topou na hora, a gente conversando ali, a gente fez questão de realmente reconhecer. Então, hoje foi um dia muito especial, a gente viu alguns depoimentos dos alunos, dos familiares aqui, tanto do corpo docente aqui dessa faculdade, que sempre tem dado o respaldo necessário para poder realmente trazer isso, essa vitória desses alunos no exame da ordem. Então, parabenizar ao professor João José, também ao professor Tales, toda a sua equipe, que tem podido contribuir na formação desses alunos, mas também na formação, na questão do exame da ordem. Uma noite muito feliz, não só para a FADAP-FAP da nossa cidade, não só para o curso de Direito, não só para essas nove alunas aprovadas na OAB, mas para a nossa cidade, de um modo geral. A gente sabe o quanto é difícil, isso foi dito até aqui hoje, o quanto é difícil a aprovação no exame da ordem. A cada dez pessoas que prestam, segundo os dados que foram passados, três ou até quatro chegam a conseguir a tão sonhada carteirinha da OAB. E hoje, o que a gente tem aqui, são nove estudantes que ainda não terminaram o seu curso, ainda não conseguiram nem o seu título de bacharel, porque elas precisam finalizar esse curso, mas que já foram aprovadas no exame da OAB. Então, esse reconhecimento que a Câmara pode fazer, é uma forma de incentivar aqueles que se superam, aqueles que fazem mais do que é esperado deles, aqueles que rompem seus limites, que aceitam os desafios, porque é importante a nossa função, enquanto legislador, enquanto político, de estimular que as pessoas superem os seus limites. E a moção de congratulação tem esse papel, de reconhecer quem faz a diferença, quem vai além, quem supera os seus limites. Por isso, parabenizar essas nove alunas aqui da FADAP-FAP, nas cursos de Direito de Tupã, que conseguiram, durante o curso, antes de terminar o curso, essa tão sonhada carteirinha da OAB, aprovação no exame da ordem, e agora elas vão poder concluir o seu curso e já poder iniciar, então, as suas carreiras como advogadas. Confira agora o quadro Nosso Bolso, com o professor da Faculdade Facate de Tupã e economista Roberto Kawasaki, falando sobre economia e finanças. O nosso assunto de hoje é Black Friday. É uma instituição criada na economia norte-americana, onde as empresas fazem uma promoção, visando atrair consumidores, para poder ter uma prévia do que serão as vendas no mês de dezembro, tanto para o Natal, quanto para o Ano Novo. E essa modalidade se alastrou pelo mundo e pelo Brasil também, e hoje as empresas brasileiras aderiram a essa figura, a essa estrutura de marketing, vamos assim dizer, e os consumidores estão ligados a essas grandes ofertas para os consumidores. Por outro lado, é bom a gente sempre tomar cuidado com um Black Friday verdadeiro e aquele falso. Por que falso? Falso quando as empresas criam uma modalidade de Black Friday, porém, um pouco antes dela oferecer as ofertas, elas reajustam os preços num valor maior, e evidentemente oferecendo desconto, a mercadoria então é vendida no preço normal. No entanto, ainda bem, nós temos outras empresas que aderem verdadeiramente ao Black Friday, e elas adotam como uma prévia para as festas do final do ano, descontos muito interessantes em algumas mercadorias. É interessante para a empresa também, porque ela vai fazer ofertas, descontos para mercadorias, que ela precisa ter um giro maior, ou seja, ela tem um estoque elevado, acima da média, e ela precisa, como a gente diz na linguagem comercial, ela precisa desovar essas mercadorias. Então, o Black Friday é interessante para a empresa, e também é muito interessante para o consumidor. A grande vantagem do consumidor é que ele precisa ficar atento a essas ofertas, comparar, fazer uma pesquisa de mercado, e hoje, pela internet, é muito fácil fazer isso, e ficar atento. Outro ponto importante, que condiz com aquilo que a gente tem feito no nosso programa aqui, é o fato de que você deve adquirir mercadorias que sejam de utilidade para você e para a sua família. Não ir apenas pelo preço, ou pela mercadoria que tem uma promoção muito favorável. Não, você deve adquirir mercadorias que estejam dentro das necessidades do seu orçamento e da sua família. E nós vamos ver depois do intervalo. Ong o Monte realizou mais uma edição da AfroFest, maior festival de cultura negra da região, e teremos também o Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores. Nós voltamos já! Tchau!